Mateus capítulo 28, a partir do verso de número 1 ao verso de número 6, vou pedir para segurar tudo, depois vocês me ajudem, tá bom? Mateus capítulo 28, o verso 1 ao verso de número 6, todos que acharam digam amém, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve, e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos, mas o anjo respondendo disse as mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, porque já ressuscitou. esse glória a Deus é aquele glória que empolga o coração do pregador pentecostal, vou repetir o versículo de número 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou. aleluia, ainda sobre os seus pés, eu vou pedir para você liberar uma palavra profética sobre a vida do irmão que está do seu lado, e como todo bom pentecostal, eu acredito que ele vai selar a palavra ao ouvir a palavra profética que vai sair dos seus lábios, todo crente pentecostal ao ouvir uma palavra profética, ele não fica de boca fechada, ele sela a palavra, falando aquilo que os pentecostais mais gostam de falar, e é claro que não é mal da vida de ninguém, pentecostal diz glória, aleluia, é hoje, fala Deus, é comigo, é manto, é terra, essas linguagens que só os tochas sabem, se ele é frigobarzinho de Jesus, ele vai ficar com a boca fechada, mas se ele é pentecostal, ele vai selar a palavra agora, vamos lá, então libera a palavra para ele, diga assim ó, tudo que está morto, Deus vai ressuscitar hoje, glória a Deus, glória a Deus, podemos assentar queridos irmãos, podemos assentar, glória a Deus, 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 o som está perfeito Se me der só mais um pouquinho do retorno, fica perfeito Só mais um pouquinho de nada Do retorno, aí fica perfeito Queridos irmãos, olhem para cá Estamos em uma vigília E eu espero contar com toda a atenção da igreja aqui agora Os irmãos bem sabem que pregar Fazer a exposição da palavra de Deus Já é um grande desafio Seja qual for o período do dia Noite, tarde, manhã, de madrugada E os irmãos sabem que é desafiador Madrugada ainda se torna o desafio maior Por isso, neste horário já confrontador, desafiador Onde o sono bate na porta e quer nos possuir É um momento de muito desafio Além da batalha no mundo espiritual Que com certeza está travada Então, eu gostaria de contar com toda a boa educação da igreja E com a ajuda do Espírito Santo Para entregar-lhes uma mensagem carregada de seriedade De temor Uma mensagem bíblica, cristocêntrica e profética Que se você crê, pode ser um divisor de águas Para a tua história Então, por favor, tenham paciência comigo Nesses primeiros minutos da exposição Porque avivamento sem bíblia Não pode ser um genuíno avivamento Para tanto, eu tenho nestes últimos dois anos da minha vida Dedicado a maior parte do meu ministério Da minha vida ministerial A ler, estudar, pensar, se conectar Se envolver, se linkar Com este assunto Que tem tomado o meu coração por assalto Dia após dia Noite após noite Que é Cristo Jesus Sua vida Sua missão Sua obra A consumação Da sua obra Que foi na sua morte E morte De cruz Cristo Jesus Que é a centralidade De toda a bíblia sagrada Ele é a centralidade De toda a página Ou as páginas verotestamentárias Ele é a centralidade De todas as páginas Neotestamentárias Eu sou um pregador Pentecostal E eu acredito Que a fé pentecostal É cristocêntrica Eu acredito Que Jesus salva Jesus cura Jesus batiza Com o Espírito Santo E Jesus Cristo Breve voltará Eu tenho me dedicado No meu máximo A pensar sobre este assunto E para esta madrugada Eu quero chamar A atenção da igreja Para o texto Que nós acabamos De ler E tomamos Por base Da mensagem Desta manhã Uma mensagem Que nos traz A memória O assunto Mais importante Da nossa fé A ressurreição De Cristo Jesus O sepulcro vazio Que é o berço Do cristianismo Onde está Fundamentado Toda a nossa fé Onde está Centralizado A espinha dorsal Do nosso credo E de toda A nossa religião O cristianismo Começa No sepulcro vazio E é sobre Segredos Do sepulcro vazio Que eu quero Pregar-lhes Hoje Pela manhã Mas para tanto Eu preciso Lhes afirmar Que O sepulcro vazio Faz parte De um bloco De um repartimento De alguns blocos Alguns momentos Algumas etapas Que compõem Aquilo que nós chamamos De drama da redenção O drama da redenção Que é o maior drama De toda a história O drama da redenção Que é sem dúvida nenhuma É o maior de todos os tempos Drama De toda a história O drama da redenção Que para termos Uma melhor compreensão Dividimos em cinco momentos Sendo que o primeiro momento Se deu no cenáculo Onde Jesus participa Da última ceia Com os seus discípulos A segunda parte Se deu no Getsemane Onde Jesus enfrenta A madrugada mais fria Mais temebrosa Mais sombria Mais gélida De todos os tempos Uma madrugada Que a sua alma Fica triste Angustiada Ele sangra É tentado por Satanás É o momento Da grande decisão Jesus supera O terceiro momento Do drama da redenção Se deu no pretório Onde Jesus é julgado Quem conhece Bíblia História bíblica Cultura bíblica Sabe muito bem Que antes de Jesus Ser levado ao suplício Ser condenado Jesus passa por Pelo menos seis julgamentos Três de ordem religiosa Três de ordem civil Jesus de forma covarde Porque tudo que os homens Fizeram naquela madrugada Todos os atos As ações dos homens Naquela madrugada Foi covarde Foi golpe baixo Condenaram a Jesus Por blasfêmia contra Deus Sedição ou rebeldia Contra César E uma vez Condenado Jesus então É levado ao Côlcota Com a cruz Nas suas costas Onde citaram O quarto momento Do drama da redenção Ou o coração Do drama da redenção A centralidade O ápice O ponto culminante O clímax O apogeu Do drama da redenção Se dá exatamente No Côlcota Onde Jesus foi crucificado É o sepulcro vazio Que é o fechamento O selo O que evidencia A morte de Cristo Na cruz E que então É o berço do cristianismo O que me chama a atenção É que como guisa de introdução Eu percebo Entendo Que eu preciso ainda Lhes afirmar Pelo menos Três afirmações Acerca da cruz de Cristo Em um tom de desconstrução De desmistificar De desconstruir Alguns pensamentos equivocados Acerca da mesma E a primeira observação O primeiro ponto Que eu preciso destacar É que a cruz É pré-histórica E não foi um acidente Como alguém imagina Como alguém pensa A cruz não foi fruto De uma mente humana A cruz Não foi obra do acaso A verdade É que a cruz É pré-histórica Sempre esteve encrustada No coração do eterno A cruz na verdade Sempre fez parte do plano Se você ler Atos capítulo 2 Versículo 23 1 Pedro capítulo 1 Versículos 18 19 e 20 Apocalipse capítulo 13 Versículo 8 São textos Do novo testamento Que nos dá base Chão para pisarmos E falarmos com segurança Com propriedade Que a cruz do Cristo Sempre foi Uma agenda Estabelecida na eternidade A cruz A cruz sempre fez parte Do plano O cordeiro de Deus Já havia morrido Antes mesmo que o mundo Fosse formado Antes que os fundamentos Do mundo fosse lançado A cruz O cordeiro de Deus Já havia morrido Já havia sido sacrificado O que haveria de acontecer Era historicamente Porque profeticamente Já havia acontecido A segunda observação Que eu preciso fazer A respeito da cruz É que Jesus Não foi enganado Pelo pai O pai não enganou O filho O filho não foi Ludibriado Pelo pai Eu já ouvi Alguém dizer Que o pai Enganou o filho Ludibriou o filho O filho veio Sem saber Para o que veio Como terminaria Sua missão Não leu bíblia Porque se tem uma coisa Que Jesus sempre soube É que ele veio Para morrer E morrer a morte De cruz Jesus pregou Sobre a sua morte Jesus profetizou Acerca da sua morte João capítulo 3 Versículos 14 e 15 Quando Jesus Toma a palavra E diz para alguém Que assim como Moisés Levantou a serpente No deserto Esse levantar Da serpente No deserto Refere-se a sua morte E seria a morte De cruz Ser levantado É a morte De cruz E no 15 Ele deixa claro Qual é o propósito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Em João 12 32 Quando Jesus Disse que quando Ele fosse levantado Do chão Ele iria atrair A todos Para ele Ele estava se referindo A cerca da sua morte Seria morte Seria morte de cruz Este ser levantado Era a sua morte Seria morte de cruz Eu poderia citar Aos irmãos Tantos textos Do novo testamento Como Marcos 8 31 Marcos 9 31 Que são textos Que o próprio Jesus Está dizendo Aos seus discípulos Que eles estão A caminho de Jerusalém Com dois propósitos O primeiro propósito É celebrar a Páscoa O segundo propósito É morrer Jesus deixou claro Em Mateus 26 2 Que daqui a dois dias É a Páscoa E o filho do homem Dizia a ele Vai ser crucificado É por isto Que Filipenses 2 8 Paulo escreveu Que Jesus Foi obediente Até a morte Morte de cruz Jesus não foi pego De surpresa Jesus Desde quando Deixa a sua glória Desde quando Deixa a eternidade Jesus Desde quando Deixa todos Os seus privilégios Nos céus Para vir a esta terra Para se formar Ou tomar forma De homem O verbo Que se faz carne Que habita Entre nós Para cumprir Sua missão Jesus sempre Soube Para o que veio E como Consumaria Sua missão Jesus não Foi enganado Pelo Pai O terceiro Ponte A terceira Observação Que eu preciso Destacar Antes de aplicar O sermão Que o Espírito Santo Me deu É que Satanás E ele Unicamente Ele E os seus Demônios Eram os Interessados Em que isto Não acontecesse O que pastor Jesus morreu na cruz Mas pastor Eu já ouvi Alguém dizer Que o diabo Deu culto De ação De graça Mentira Eu já ouvi Alguém dizer Que o diabo Ficou feliz Quando Jesus Estava na cruz Mentira Se tem uma coisa Que o diabo Nunca quis Foi que Jesus Morresse A morte De cruz Porque pastor Havia uma profecia Desde o começo Quem conhece Bíblia Sabe Que desde A antiga Aliança Desde o começo Da história Quando o homem Peca Deus manda A fatura Para o homem A fatura Foi esta Vai comer Vai comer Pode comer bem Mas vai ter que trabalhar Vai ter que suar Para a mulher Vai gerar Mas vai gerar Com dor Para a serpente A palavra foi esta E agora Só vai da glória Quem conhece Profecia bíblica Vai se arrastar Até o último dia Da sua vida Mas tem um segundo Boleto Que você vai pagar Qual Vai nascer Um da mulher Que este Você vai ferir O seu calcanhar Mas ele Vai ferir A sua cabeça Aleluia Escute isto daqui É por isto que Desde então Criou-se Uma expectativa Tanto no mundo físico Como no mundo espiritual Pastor Por que? Porque se você Lê com cuidado Sistematicamente No espírito Com calma Perguntando Para o texto E o próprio texto Te respondendo Através de uma ação Do espírito Você vai ver Você vai ver Em Gênesis 3 15 Nas entrelinhas Do texto A cruz O calvário O cógota Já está ali É a primeira vez Que o evangelho Está sendo pregado E eu vou lhes afirmar Com propriedade Isto me confronta Qual é a afirmativa Pastor? O primeiro pregador A pregar O evangelho O primeiro pregador A pregar Sobre a cruz Foi o próprio Deus Porque é Deus Quem está liberando A palavra Em Gênesis 3 15 É por isso Quem sabe Que Jesus No novo testamento Diz se vai E pregue sobre si mesmo Foi isso que ele disse? Não Pregue sobre o seu nome Foi isso que ele disse? Não Pregue sobre o seu sobrenome Foi isso que ele disse? Não Ele disse Vai E pregue o evangelho Porque pastor Isto daqui me confronta Não é a mensagem Ainda estamos na guisa De introdução Mas eu preciso dizer A igreja Que quando Deus Mandar a fatura Para quem prega Deus não estará Interessado em saber Aonde eu preguei Aonde você pregou O que Deus Estará interessado Em saber Foi o que você pregou O que eu preguei Porque a ordem É pregar O evangelho Se queremos Avivamento É o evangelho Que tem que ser pregado Se queremos Glória no nosso meio É o evangelho É o evangelho Que tem que voltar A ser pregado E graças a Deus Deixa eu abrir Um parênteses aqui Só para não perder O costume E os pentecostais Já começam a aquecer As turbina Graças a Deus Que está havendo um reavivamento No contexto da igreja brasileira No contexto da igreja brasileira E Cristo Jesus Está voltando a ser louvado Voltando a ser cantado Voltando a ser pregado Cristo Jesus está voltando A ter o seu direito Próprio Só dele De adquirir O primeiro lugar Nos nossos cultos Nos nossos louvores Nas nossas mensagens Graças a Deus Que o culto antropocêntrico Egocêntrico A cada dia que se passa Está perdendo a força Está saindo de cena Até porque querido Olhe para cá Igreja nunca foi programa de Raul Gil Para ver quem tem mais talento Igreja não é programa de The Voice Brasil Para ver quem prega mais Para ver quem canta mais Para ver quem conhece mais Para ver quem sabe mais Não Aqui tudo é dele Por ele Para ele Aleluia Quem pode levantar a mão e dar glória Graças a Deus Que essa corja de crentes da prancheta Pastor quem são eles Que vem para a igreja com a prancheta Para dar nota para quem prega Para dar nota para quem canta Está perdendo espaço Está perdendo espaço Porque Jesus É o centro de tudo O que está acontecendo Aqui nesta madrugada Só para me saber Se eu estou com mais alguém aqui Levante a tua mão E abre a boca Para adorar Aleluia Aleluia Pentecostal muito educado Fica feio Então catuca quem está do lado Se ele ficar bravo Chuta a canela dele Pisa no dedão dele Só não pode ficar de boca fechada Agora Aleluia Diz para ele Vai dar glória a Jesus Ou vai ficar com a cara feia Aleluia Veio adorar a homem Ou veio adorar a Jesus Veio glorificar a homem Ou veio glorificar a Jesus Só quem veio adorar Abre a boca para glorificar Aleluia Eu não sei até quando Eu vou manter a etiqueta Eu não sei até quando Eu vou me segurar aqui Mas eu estou sentindo Que uma nuvem de glória Vai tomar esta casa Já já Ou glória Levante as tuas mãos Que tem glória na boca Só para vergonha de Satanás São 3 horas e 10 minutos Tem crente que veio adorar a Jesus aqui Então por um minuto Enche esta casa de glória Agora Agora A glória Eu recebo a autoridade de Deus Para dizer para a igreja Que quem tiver coragem De ficar aqui até o fim Receberá O impacto Da glória de Deus aqui É madrugada de alistamento espiritual Vai acabar dar a sangue Aleluia 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 Mas vem comigo para a Bíblia Eu já solto Eu já libero Tudo que o céu está mandando eu liberar aqui Mas olhe para cá É por isto que na antiga aliança No antigo testamento Nasceu a expectativa A perspectiva De quem então seria A mamãe da criança Da profecia Isso no mundo físico Parece que eu estou vendo As hebreias Uma olhando para a outra Quem sabe com a mão no ventre Dizia Vai sair daqui A criança da profecia No mundo espiritual Era demônios Que voltava toda a sua atenção Para todas as crianças Que nasceram entre as hebreias Que tinha um queijo especial Que tinha algo Que a diferenciava Quem sabe foi assim Quando nasceu Abrão Mas Abrão pecou E não poderia ser A criança da profecia Quem sabe foi assim Com Jacó Mas Jacó pecou E não poderia ser A criança da profecia Quem sabe foi assim Com Isaac Mas também pecou E não poderia ser A criança da profecia Quem olhava para Sanção Via em Sanção As características De um verdadeiro Messias Mas também pecou E não poderia ser A criança da profecia O apóstolo Paulo Escreve nos Romanos Capítulo 3 Versículo 23 Ele deixa claro Que toda a humanidade É demérita Porque pastor Está escrito Todos pecaram Todos foram Destituídos da glória Ninguém deu jeito Mas o pai Olhou para o filho O filho olhou para o pai Ai meu Deus E me perdoe a simplicidade Porque parece que eu estou vendo O dia que Jesus nasceu Meu Deus Jesus nasce Quando Jesus nasce Mexe com o céu Mexe com a terra E mexe com o inferno Como a madrugada é profética Eu vou liberar a palavra Para quem crer Qual é a palavra? O que está sendo gerado Aqui hoje Vai mexer com o céu Vai mexer com a terra E vai mexer com o inferno Mexeu com o céu Pastor Anjos estão celebrando De um lado Mexeu com a terra Pastor Pastores estão glorificando De um outro lado Mexeu com o inferno Mexeu Por quê? Porque quando você lê o texto Herodes perturbado Herodes como diz lá em São Paulo Todo chinesinho Já viu alguém chinesinho Todo bravinho de Jesus O Herodes está chinesinho Por quê pastor? Porque a pergunta que não quer calar É Onde é que está Aquele Que é nascido Rei Do judeu Eu vou profetizar Meu Deus do céu Se fosse um culto normal Eu não faria isso Mas é vigília Quebra o protocolo Diga para o teu irmão O que está nascendo Vai mexer com gente grande O que está nascendo Aqui nesta madrugada Vai mexer com gente grande Nessa cidade O que está sendo gerado Eu vou falar com propriedade O que está nascendo Aqui nesta madrugada Vai mexer com a política Da cidade Vai mexer nos computadores Vai mexer no sistema Porque Deus está gerando Um avivamento Que vai sair daqui E só quem Grabe a boca Para adorar O heróde ficou perturbado E quando o heróde fica perturbado Não é só em manter o status Em preservar o trono O poder que ele tem Não queridos Já é uma ação demoníaca Já é satanás trabalhando Porque pastor Quer o texto? Está aqui O heróde mandou consultar Os expe Os exegeta da época E foram lá e pesquisaram A profecia A ficha caiu Qual foi a ficha que caiu Pastor? Nasceu Catuca quem está do lado E diga Nasceu tocha Nasceu tocha Nasceu Nasceu Segura aí Prepara o pulmão Para dar glória Por que pastor? Porque quando a ficha caiu Que nasceu Ele ficou todo perturbado Aí já é uma ação demoníaca Eu vou lhe provar Com o contexto geral Que não é só uma ação física É demônios que já estão trabalhando aqui E Paulo diz Que Cristo É um mistério Em uma das suas cartas Paulo diz Que Cristo é um segredo Que não havia sido revelado ainda O que o Herodes sabe O que o Herodes sabe E o que os outros sabem É que o menino nasceu Mas não se sabe quem é É por isso que no texto Você vê Herodes jogando na loteria Mandou matar Todas as crianças De dois anos para baixo Por que pastor? Porque a gente pega ele Pelo meio do caminho Porque tem gente Que quer acertar Conta com você Vai atingindo todo mundo Mas segura para pegar Segura E se não der glória a Deus Agora Por que pastor? Porque lá vai meu filho Lá vai Pega essa Porque está no texto Que tanto Herodes Como os demais Que procuravam Uma morte do menino Morreu Mateus diz Que Herodes morreu E Lucas diz Que Jesus crescia Herodes morreu Mas Jesus crescia Vou ficar aqui agora Até você pegar E até ele melhorar Mais um pouquinho Meu retorno aqui Vou filosofar Para quem tem glória na boca Cadê os filhos de dinheiro? Lá vai Herodes morreu Jesus crescia Herodes morreu Jesus se fortalecia Está acabando meu som Mas vamos embora Herodes morreu Mas Jesus prosperava Herodes morreu Mas por onde Jesus passava Tinha cura Tinha libertação Quem estava caído Se levantava É para crente Que tem glória na boca Soltar o glória Lá vai A casa vai cair Para o Herodes Porque chegou a hora De Deus te prosperar Aleluia Levante a tua mão Para o céu E glorifique a Deus Glorifique a Deus Glorifique a Deus Deixa eu me recompor Até o som melhorar aqui Mas pega na mão De quem está do teu lado E levante a mão dele E diga para ele Pode dar glória Porque o Herodes Está caindo Diga para ele Pode dar glória Porque o Herodes Está caindo Pode dar glória É isso Está chegando Está chegando o som Meu filho Cadê aquela banda Bonita Mas tem que vir Nos mil Por hora Glória Levante a tua mão Para o céu Levante a mão dele Para cima Em nome de Jesus Que lindo Gente Que lindo Glória 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 Solta o meu retorno Meu filho Porque o Espírito Santo Já começou a encher a gente ali Erebarácia Você sabe o Herodes Que fechou a cara Você sabe o Herodes Que trancou o coração Deus está dizendo Vou tocar na ferida do Herodes Vou fazer Herodes descer Porque foi eu Quem comecei a boa obra Eu sou fiel Para completar Glória Glória Eu recebo A autoridade de Deus E aonde tiver glória De verdade Irmão levantada Receba agora Receba agora Se tem dois Canela de fogo aqui Eu sou o primeiro Cadê o segundo Cadê o... Então abre a boca Capinadora Capinadora Assim diz o Senhor Na minha boca Tudo que tiver na frente Com a intenção Com a intenção de atrapalhar O progresso Daquilo que eu tenho Para fazer nessa casa E na tua vida Estou removendo agora Estou arrancando agora Porque a glória Porque a glória da última casa Será maior Que a da primeira... Pega 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 Meu Deus Oh Deus Se é verdade que o Senhor está na minha boca Dá um sinal aqui agora É isso É isso Seja tocado pela glória de Deus agora Seja tocado pela glória de Deus agora Perdeu quem foi embora Mas quem quer mais abre a boca pra adorar É sopa Estou aqui Seja tocado pela glória de Deus agora Eu falei pra Neide ainda sentada ali Eu falei, Neide, eu estou com a dor na minha cabeça do lado direito Uma indisposição A Neide falou, aguenta firme É porque Deus quer trabalhar aqui E aí eu estou vendo uma nuvem de glória pairada aqui dentro Levante as duas mãos pra cima Quem tem glória na boca Diga a Deus Tira foto disso, irmão Tira foto disso porque são três horas e vinte e cinco minutos E olha a quantidade de pessoas que está na vigília Quem falou por aí que a gente não sabe adorar Tá equivocado É que a gente não adora com qualquer coisa Não, a gente não adora com palavra E se tem canela de fogo, levante a mão pra cima agora Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, 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 pegou Eu já vou pregar, mas quem tem glória Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Em nome de Jesus, receba agora Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Deus não rejeita Coração Coração É alimento Eu nunca vi um justo sem resposta Vou ficar no sofrimento E basta somente Eu já vou fazer E quando Ele estende a sua mão É a hora de ver Então louque Simplesmente louque Simplesmente louque Tá chorando louque Precisando louque Tá sofrendo louque Não importa louque Não importa louque Só me morrer O teu louco Aí bate E Deus vai na frente E Deus vai na frente Abrindo caminhão Quebrando corrente Tirando os espinhos Odenar os anjos Percutivo É legal Eu vinha contigo E não importa E não importa E não importa Deixa cantar O amor O amor O amor O amor E Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando corrente, tirando os espinhos Ele abre a porta, pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem dele Caminha contigo, de noite ou de dia Ele deixa a mão Tira o pé do chão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 O Herodes morreu Jesus cresce Vamos 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 Somente O que Deus irá fazer É E quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando E quando Ele fica em silêncio E quando Ele fica em silêncio É hora de ver Depois eu frago Então o louco Simplesmente Está chorando Está chorando Está chorando Precisando Está soprando Não importa Não importa Não importa O teu louco É quando Ele fica em silêncio E Deus vai na frente E Deus vai na frente Abrindo o caminho A vigília do renofo A vigília do renofo Então é graça Então é graça As mãos A graça é cantar Como em Deus 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 Deixa Deus quebrar o protocolo, irmão Gostou, mas é a hora da palavra Fica tranquilo, o Espírito Santo caiu Enquanto Pedro estava pregando em Altos 10 Deixa Deus trabalhar Só da glória Me dá mais retorno aqui, meu filho Para me terminar Vou tentar terminar Aceitai-vos, por favor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem uma glória aqui Deus está curando muitas pessoas aqui Deus está tocando em muitas pessoas aqui Esse é o avivamento que varreu Credibilidade da pregação do evangelho Tem uma promessa de Deus aqui sobre a vida dessa juventude Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia do que Deus está para fazer aqui Tô vendo como se fossem mísseis Saindo daqui de dentro da igreja Para tudo que é lado E Deus falou assim São jovens São jovens São jovens que eu estou preparando Estou habilitando Estou credenciando Estou capacitando Dentro da igreja Dentre tantos lugares É muito curta Mas eu preciso que você entenda Que já era uma ação demoníaca Pastor William Já era Satanás Tentando matar Tentando matar Jesus Tentando matar Jesus Por que pastor? E agora para quem gosta de Bíblia Dá um glória a Deus bem bonito O diabo sabia desde o começo Que se Jesus morresse na cruz Pelo menos três coisas iriam acontecer Primeiro A morte seria vencida Segundo O pecado seria vencido Terceiro O diabo seria vencido Eu vou pedir para segurar tudo Só mais um pouquinho Já já vocês veem Na pegada aí com a Neide Pode ser? Pode ser gente? Então olhe para cá Só mais alguns minutos de Bíblia Quem tem mais fôlego aqui? Já já vocês veem de novo, tá bom? Obrigado meu filho Obrigado príncipe Os caras são fera aqui irmão Pelo amor de Deus São bons Glória a Deus Olhe para cá Por que pastor? Porque tudo que o diabo queria Era matar Jesus fora da cruz Matar Jesus fora da? Agora escute Por que pastor? Porque a cruz é o propósito Eu quero que você enxergue a cruz Aqui nessa madrugada Como o propósito Cadê o vaso que veio aqui Deus usou para colocar a mão na minha cabeça A dor foi embora Viu irmã? Deus usou a boca dela Dizendo assim ó Eu te levantei hoje Para mexer no ninho de Satanás A seta que veio Acabou de cair por terra Saiu Agora olhe para cá Por que pastor? Porque a bíblia fala Que o Herodes morre E o Jesus cresce Jesus cresce Eu poderia aqui Comparando escritura com escritura Para lhes mostrar Bíblicamente Que tudo que o diabo pode fazer Para matar Jesus fora da cruz Ele fez Neide Ele usou gente cética Maldosa Ímpia Incrédulo Ele usou O povo lá de cima Usou o povo lá de baixo Tudo que o diabo pode fazer Usou sistema político Sistema religioso Para matar Jesus fora da cruz Tudo que ele pôde Investir Ele investiu Mas toda investida Deu errado E se você não marcar Nada do que eu estou pregando aqui Marca o que eu vou falar agora Isso daqui que saia Saia daqui do altar E que entre no seu coração E que você leve Por que pastor? Porque todos os passos de Jesus Segura tudo Por favor Todos os passos de Jesus Todas as direções de Jesus Todos os milagres de Jesus Todas as mensagens pregadas por Jesus Tudo que Jesus fez estando aqui moço Foi em direção da cruz Ele veio para este momento Para esta hora Ele sempre olhou para a cruz Quem não queria que ele chegasse lá Era Satanás Escuta Para encurtar A história E eu entregar a profecia para alguém Escuta isso daqui É importante Uma jogada de mestre Na mente de Satanás Quem sabe Ele pensou Foi na hora Que Jesus foi condenado Por que pastor? Porque tiraram As vestes de Jesus Levaram Jesus Para a fortaleza Antônia Deixaram ele nu Teceram uma coroa de espinho Colocaram na sua cabeça Pegaram uma cana Não contente Porque a coroa Não havia Se encaixado muito bem O seu couro cabeludo Pegaram a cana E bateram na coroa Para que a coroa Se encaixasse a sua cabeça Não tem como não dramatizar Parece que eu estou vendo Os espinhos Perfurando a sua massa cefálica Sangue começa a descer Não contente Pegaram os seus braços Obrigaram ele a levantá-lo E abraçaram o tronco As costas dele Ficou expostas Para soldados Da guarda petroiana Alguns estavam ali Quem sabe Dois ou três Com uma zorraga Nas mãos Que aquele chicote Que em cada tira Cada ponta Tinha tira De couro de carneiro Couro de carneiro Que na velocidade Que descia Na violência Que descia Na força Que descia Sobre o corpo De Jesus O couro De carneiro Se agarrava A sua pele Pedaços De chumbe Formado De bolinha Descia Com tanta força Que no impacto Rasgava De lacerava O couro De Jesus Quando o soldado Romano Puxava o chicote Me perdoem A simplicidade Mas parece Que eu estou vendo Sangue espirrando Sangue indo Para tudo Do que lado O corpo O corpo de Jesus Está sendo rasgado De cima Abaixo Sem dó Os homens Batem Satanás No inferno Quem sabe Está dizendo Prepare o culto De ação De desgraça Porque crente Que dá culto De ação De graça Satanás Dá culto De ação De desgraça Parece que eu estou Vendo os demônios E o demônio Chefe Dizendo Prepara tudo Porque desce Ele não passa Pegamos ele Ele não morre A morte De cruz Agora já era A casa caiu Só que se não der glória Deus está ruim Porque pastor Quanto mais pancada Mais firme Jesus ficava Quanto mais cuspiam nele Mais firme Ele ficava Quanto mais Espofeteavam a ele Mais firme Ele ficava Quanto mais zombavam dele Mais firme Ele ficava A história E a paralela A bíblia Chega a dizer Que a maior Parte das pessoas Que enfrentavam Aquele método De tortura Dos romanos Não permaneciam De pé Não ficavam De pé Se rentiam Ali mesmo Caíam ali mesmo Quem tinha sorte De sair Dali em vida Saia sem Consciência Jesus está Apanhando Leva em consideração Que ele é o homem De dores Do qual profetizou O profeta Isaías No capítulo 53 Leva em consideração Que a última Refeição dele Foi na noite Passada Na ceia Leva em consideração Que ele passou A madrugada Toda Desafiado Tentado Negado Pelo Pedro Traído Pelo Judas Abandonado Pelos demais Leva em consideração Aquele sentido Pesíquica Emocional Espiritual Física O diabo Está dizendo Peguei Peguei Agora já era Lá vai Para quem crer Por que pastor? É esta A conversa Que está tendo No inferno Demônios Estão dizendo Agora pegamos Ele Agora pegamos Ela Por que pastor? Ele já fez As contas E já entendeu Que você está Mais perto De chegar No propósito Do que você imagina O diabo Já entendeu Que depois Dessa cruz Tem glória Depois Deste gógota Tem trono Depois Deste calvário Tem exaltação E aí pastor? E aí que ele está Jogando sujo Está usando gente Que você menos imaginava Está batendo com força Está botando Para quebrar Está servindo o nome No café da manhã No almoço do dia Tão caluniando Colocaram dinheiro na mesa Fizeram uma aposta E disseram Daí não passa Vai se render aí Se não mexer com você Mexe comigo Por que pastor? Jesus tinha um foco Jesus tinha um alvo Jesus tinha um propósito Ele sabia Que se ele se rendesse ali O sacrifício não seria aceito Pelo pai Ele tinha que morrer A morte de cruz É por isso Que mesmo Todo machucado Todo ensanguentado Todo ferido É por isso Que toda a carne dele Está dilacerada Mas ele não se rende Agora é para você Da glória Por que pastor? Mesmo assim Ele pega a sua cruz Coloca nas suas costas Quem tem propósito Não se rende Pelo meio do caminho Quem tem propósito Vai até o fim Segura para dar glória Agora E eu já libero Que Deus está mandando Eu liberar Mas o texto diz Que ele pega a sua cruz João 19, 17 Ele pega a sua cruz Coloca nas suas costas E parte Para o lugar Chamado Gógota Cansado Fraquinho Cambaleando Com muita dificuldade Mas lá vai ele Lá vai ele A cruz A cruz Os historiadores Corroboram entre eles E a maior parte diz Que era só o travessão Aquilo que é chamado Em latim De patíbulo Que pesava cerca De 50 quilos Que naquele momento Não era só 50 quilos Não Era muito mais Por que pastor? Porque ele está fraquinho Ele está sem comer Ele está sem dormir Ele acabou De apanhar E não apanhou pouco Apanhou muito Ele está cambaleando Está fraquinho Mas está indo Está fraquinho Mas está indo Parece que vai parar Mas está indo Quem é espiritual Está entendendo O que Deus está falando Na minha boca Parece que ele vai Entregar os pontos Mas está indo Segura para dar glória E acordar A betinha inteira Agora Por que pastor? Porque ele tomba Naquilo que ele tomba Parece que eu estou vendo O inferno Dizendo Pegamos 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 Os demônios Faz um sorriso E já está alegre Por que pastor? Porque Jesus caiu Jesus está no chão Só que o que o diabo Não tinha colocado Na agenda dele Era que Deus Tinha uma carta Na manga Vou repetir O que o diabo Não tinha colocado Na agenda dele É que Deus Tinha uma carta Na manga Quem era a carta Na manga Pastor? Para cortar A betinha O sirineu Porque Deus Sempre vai levantar Um sirineu Aleluia Bate na mão De dois crentes E diga Deus vai levantar Um sirineu Diga pra ele Não você não falou Fala mais forte Eu já estou terminando Mas grita pra ele Grita Quebra o protocolo Acorda ele Vai dar quatro horas Agora é a hora do sono Mas vamos embora Vamos embora Quem está na chuva Está pra se molhar Quem está na fogueira Está pra se queimar Cadê os pentecostal Está comigo ainda Ou já foi embora Glória Já que a dor da cabeça Foi embora Eu vou pregar Então catuca Quem está do lado E diga Deus vai levantar Um sirineu Deus vai levantar Um sirineu Eu não quero te chocar Mas é bíblia No script Quem era pra estar ali Era o outro simão O Pedro Porque foi o simão Pedro quem disse Tamo junto Tamo junto Eu tenho medo Desse negócio Tamo junto Porque tá junto Na hora do bolo Do brigadeiro É fácil Tá junto Na hora da coca cola É fácil Tá junto Na hora do churrasco É fácil Quero ver permanecer Junto Quando a cruz Fica mais pesado Quero ver Dê calabaraba cheia Não deixa o nível Descer não Tocha Sobe o nível Desse glória Por que pastor Porque o simão Pedro abandonou Mas Deus me trouxe São Paulo Pra dizer Vou levantar O simão Sirineu Porque se o simão Abandonou Eu levanto Outro Pra te ajudar Aleluia 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 Bate na mão De três pessoas E diga Vai chegar socorro Da onde você menos imagina Diga pra ele Vai chegar socorro Da onde você menos imagina O socorro Tá vindo da onde você menos imagina Tá chegando socorro Da onde você menos imagina Você contou com o simão Pedro Mas Deus tá dizendo Eu vou levantar o sirineu Sua expectativa Estava no simão Pedro Mas Deus tá dizendo Eu vou levantar o sirineu Você estava acreditando Que era o simão Pedro Quem ia te ajudar Mas Deus tá dizendo Eu tô levantando O simão O sirineu Vai vir da onde você menos imagina Eu tô sentindo Que o Espírito Santo Está colocando alguém De pé de novo aqui Porque o diabo Até te deu uma rasteira E disse Peguei Pegou não Satanás Pegou não Pegou não Falta dez minutos Pra as quatro horas da manhã Esse povo já pulou no louvor Já orou Mas tá firme na palavra ainda Se tem alguém Que Deus tá levantando Aqui Abre a boca Pra adorar Deus tá levantando Alguém Estamos no gol Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Foi difícil, mas chegamos no Gólgota. Dois ou três soldados. Quem sabe um pegou no braço esquerdo, outro no braço direito e outro sustentou pelo pé. Levantaram ele. Ele foi crucificado. Agora é para a gente acordar, Betinho, gente. Por quê, pastor? Porque lá no alto da cruz parece que eu estou vendo um inferno em desespero. Eu concordo com D.L. Mude, que deixou escrito que se tem uma coisa que o diabo não conseguiu naquela tarde, foi encarar a cruz de Jesus. Por quê, pastor? Porque ali estava a sua derrota. Meu teclado, parece que eu estou vendo lá no inferno. O demônio-chefe dizendo para os outros demônios, nós temos que fazer alguma coisa para arrancar esse homem de cima dessa cruz. Porque se ele der o último braço em cima dessa cruz, a casa vai cair para nós. Eu estou sentindo que vocês querem dar glória, né? Qual é o braço, pastor? Então lá vai. Tretel está aí. Está consumado. Está chegando a hora de soltar esse grito que está preso na garganta. Porque é paradoxal se tem alguém pensando que você está perdendo. Eles não têm ideia de que você está mais próximo de receber a sua vitória do que você imagina. Então vai preparando aí. Aplausos. 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 Está no alto da cruz Bíblia gente Só não para de tocar agora, por favor Para de tocar agora Mas você me quebra Mateus capítulo 27 Do verso 39 ao verso 44 Bíblia A palavra de Deus é o Evangelho Simples Porque o Evangelho é simplificar o profundo e aprofundar o simples É a gente que quer enfeitar o pavão e sai tudo errado Mas o Evangelho é simples O Evangelho que impactou esse país É o Evangelho simples Só o Evangelho Só o que está escrito Agora olhe para cá Porque se você lê o texto Você vai ver que ao redor da cruz tem três adversários Tem pastor? Tem Versos 39 e 40 Os pecadores ignorantes Estão ao redor da cruz E o texto diz que eles passam Que é no lugar de passagem Porque o Getsemane, irmã É prova secreta Só que a cruz É prova pública No Getsemane Ele chora Ele sangra E ninguém vê Só que na cruz Está todo mundo assistindo Inclusive no Getsemane Ele só chegou com os discípulos verdadeiros Chegou com onze Pastor, mas ele tinha doze O Judas estava na negociação Da entrega Porque só chega com Jesus No Getsemane Quem é discípulo de verdade Pastor, mas o Judas chegou depois Só chegou porque já tinha Trinta moedinhas no bolso Porque tem gente Que só entra no Getsemane Se lucrar alguma coisa para ele Mas fica tranquilo Que a peneira de Jeová Vai passar E Deus vai deixar As pessoas certas Do teu lado Só não desista Porque Jesus preferiu sangrar Do que desistir Catuca quem está do lado E diga Sangra, mas não desista A tocha Não desiste E aí pastor Voltemos para o corpo do sermão Nós estamos na cruz Pastor João Nós estamos no alto da cruz E os primeiros Adversários aqui São os pecadores ignorantes O texto fala que eles passam Meneando a cabeça Esse menear Da cabeça É irônico É cômico Estão zombando O texto se confirma No verso 40 Porque eles tomam a palavra E olham para Jesus E dizem Você não é o cara? Não foi você que falou que Destrói templo E em três dias O reedifica? Aí o texto Termina assim Desce da cruz Esse desce da cruz Aqui é um inferno Dizendo ele vai descer Pegou ou não? Ele vai descer Ele vai descer Ele não vai aguentar Ele vai descer Tem duas vertentes É os homens Querendo que Jesus desce Para mostrar poder E o diabo Querendo que Jesus desce Para falir o plano Da redenção Quer o texto? Versos 41 e 42 O segundo Pecador Que se levanta aqui O segundo adversário Que se levanta aqui São pecadores religiosos Está no texto Toda corja lá Do templo De Jerusalém Se levantou Olhou para Jesus E disse Você não é rei? Aí o texto diz Desce da cruz E creremos nele Jesus foi confrontado Como rei Foi confrontado Como salvador Salvou os outros Não pode salvar a ti mesmo? Foi confrontado Como crente Confiou em Deus Foi confrontado Como filho Porque ele dizia Ser filho E o diabo Está jogando As suas últimas Fichas Para ele descer Para ele sair do foco Está pegando ou não? Jesus te segurou Até agora Só para você entender isso Agora Agora se você Não marcar nada Do que eu estou pregando Pelo amor de Deus Marca só essa frase Que eu vou falar Que eu vou embora Para São Paulo No lucro Vai pastor Vou Porque aqui está O coração do evangelho Se Jesus desce da cruz Nós desceríamos ao inferno Mas ele não desceu É por isso Que no universo da graça Não existe a expressão Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço tal carga Eu mereço tal Não Nós não merecíamos nada O que nós merecíamos De fato Era o inferno Segura aí Meu tocha Segura aí Segura o som aí Segura o microfone aí Que o que eu estou falando Aqui é muito sério Por favor No universo da graça Nós não merecíamos nada A única coisa Era o inferno Mas nós não vamos Para lá Porque Jesus Morreu por nós E alguém deve estar falando Pastor O senhor está ousado Pregar uma mensagem Dessa na vigília Vira Aí que vira tudo Cara Quem fala de Jesus Não é irmão Só que pega essa Se não der glória a Deus Agora está afastado Da igreja Por que pastor Porque Jesus Se ele desce É poder Mas ao permanecer É amor Tem alguém que tem mão levantada Para dar glória a Deus aqui? Meu filho O que segurou Jesus Naquela cruz Não foi o prego Que a guarda romana Bateu Eita Chamou aí Hein vaso Quem levou Jesus Para aquela cruz Não foi Judas Quando traiu ele Não foi Pedro Quando negou ele Pastor foi o Herodes Também não foi Foi o Pilatos Quando lavou as mãos Também não foi Pastor Quem levou ele para a cruz Foi a inveja dos judeus Também não foi Pastor Quem levou ele para a cruz Foi a covardia De todo o sistema religioso Também não foi Os tochas já está de pé aqui Vai se levantar mais meia dúzia Quer ver? Quem levou ele para a cruz Foi João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu único filho Para morrer por todo aquele Que nele crê Para que não pereça Mas para que tenha a vida eterna Guilherme O diabo te odeia filho Mas Jesus Cristo te ama Noiva do cordeiro O diabo nos odeia Mas Jesus Cristo nos ama E se teu marco parecer Que vai lá ou pra cá Estava lançando Pra lá e pra cá Está causando dano Em teu coração Só quem foi alcançado Pela graça Porque Jesus Abra a boca para uma hora Pega Pega Todo sobre as águas Parece que Jesus Pega 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 Tudo o que o diabo queria, Neide, era nos matar com o nariz cheio de cocaína, cigarro de maconha na boca, com o ferro na cintura pagando de bandido. Só que ele perdeu, meus pastoristas. E que Deus nos guarde através do sangue de Jesus essa madrugada. Mas o que eu vou falar é para vergonha de Satanás. Ele que vai se lascar nos quintos do inferno. Que essa juventude vai sair daqui para incendiar esse estado. Que essa juventude vai sair daqui para incendiar esse estado. Que essa juventude vai sair daqui. Sou eu, 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 sou eu. Ninguém pode te... Júlio. Não se frustrará. Meu Deus. Meu Deus. Ninguém impedirá. Meu Deus. Pode o vento soprar. Pode o vento soprar. A terra pode se apagar. Para terminar. Para nos entender. Capricha. Ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus em mim. Ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. 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 Sou eu dando no mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E se teu barco aparecer, que vai naufragar, está me lançando, pra lá e pra cá Está causando medo, em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Pastor, eu estou sentindo que o diabo investiu pesado para me tirar do foco Você não vai sair do foco, você vai sair daqui mais firme do que você entrou E eu estou sentindo que Deus quer confirmar chamadas aqui agora Pastor, eu tenho chamada O desafio está grande, a luta está grande Mas Deus te trouxe aqui nessa madrugada para reafirmar a aliança, a promessa E falar que a promessa está de pé Se Deus preparar, nós voltamos para falar do sepulcro vazio hoje Nós vamos terminar aqui Quero orar Por aqueles que têm uma chamada de Deus agora Só não parem de tocar aqui, meus amigos Sai do seu lugar e vem aqui nesse altar agora Vem conhecer a força desse altar Se aproxima desse altar Toca nesse altar aqueles que podem Rorrebarabaia Isso, mais baixinho É madrugada de superação E só ficou aqui até agora quem teve coragem de superar mesmo Isso, mais baixinho Isso, pastor, está pedindo para vocês virem para frente Quem pode, vem para frente Quem pode, vem para frente Quem pode, vem para frente Eu passei por 14 casas de favor Por não ter casa para morar com a minha esposa Tudo que o diabo pôde fazer para acabar com o meu casamento Destruir minha chamada Ele fez Madrugadas como essas Nós dormíamos dentro de um velório Mais baixo, gente Dormia dentro do velório Por não ter casa para morar Nós moramos oito meses Dentro de uma construção aberta Mais baixinho Eles precisam ouvir o que eu estou falando aqui Porque muitos dos que entraram aqui hoje Estão passando processos Mais baixinho Eu preciso Fazer você entender Que Deus É um ser processual Às vezes as pessoas Só olham quando chega Mas às vezes Não dá importância Para o que se passou Para chegar E a verdade é que a beleza Não está nem quando chega A beleza está nas experiências Que você vai adquirindo Até chegar Então, por favor Não desista Deus te trouxe hoje aqui Para te dizer Não desista Eu estou sentindo essa palavra Nas minhas entranhas Não desista Não desista Pelo amor de Deus Não desista Deus vai te dar graça Para você suportar até o fim Porque você não tem ideia Do que Deus está para fazer E se eu não tinha tema Para mensagem O tema acabou de descer Ninguém pode viver Ninguém pode viver o domingo Da ressurreição Sem superar a sexta-feira Da cruz Não existe glória Não existe glória sem cruz Não existe pentecoste Sem calvário Deus primeiro fere Para depois honrar Deus não honra Essa vigília Para ganhar almas Para ganhar almas Para incendiarmos O coração da igreja Com a pregação Do evangelho Levante as mãos Quem pode O processo está Está terrível E o diabo investiu Pesado Para que você parasse Mas caiu Por terra Todas as ciladas Do inferno Levante as suas mãos E diga comigo Deus Em nome de Jesus Se é verdade mesmo Que hoje O Senhor me dá graça Para superar Dá um sinal agora Diga Deus Meu coração está quebrantado Diga meu coração está quebrantado E a partir de agora Eu te glorifico Toca-me mais uma vez Unja-me mais uma vez Reveste-me mais uma vez Enquanto a Neide canta A igreja da glória Os pastores Os pastores estão com as mãos Levantadas Para continuar Para continuar Jesus é a Cão Maria O aconchego dos meus dias O meu mar me serve Jesus está tocando Jesus está tocando Os homens de Deus Estão com as mãos estendidas Não está sendo fã Ajuda Jesus Mas eu tenho que Aleluia, aleluia Eu confesso estou cansado Não quero mais Estou exausto Estou com medo Isso, desabafo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o vardo pesa Nem que vou me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Tem gente orando E não sai mais Tem gente buscando És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo O anjo da igreja Está com a mão estendida Que me impulsiona Todos os dias pra eu Não parar Meu Deus Tu és o motivo Jesus que eu tenho Para avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Pode chorar Se eu não desistir O motivo é porque Eu sempre estou Fica aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Senhor Senhor Deus Eu oro Por essa multidão De irmãos Que ainda estão aqui No templo Das assembleias de Deus Em Betim Eu ungido Pastor Nemias Anjo dessa igreja O homem de Deus Que o Senhor levantou Pra pastorear Pra pastorear Esse grande rebanho Como os pastores Estão com as mãos Estendidas E nós oramos Por essa juventude Agora Nós declaramos A falência Dos demônios Todas as perturbações Todas as setas Todas os laços Todas as ciladas De Satanás Em nome de Jesus Cristo Agora Está caindo por terra Mas eu quero Só vai levantar Esse moço Só vai levantar Essa moça Só vai levantar Essa irmã Só vai levantar Esse irmão Nós oramos Nós oramos Por eles Agora E declaramos A tua mente Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que voam Me arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo Cante Pra terminar Cante És o meu Amigo A força E o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se você sentir De abraçar alguém Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Abrace a ele Diga a vitória é nossa Os melhores momentos Dizendo que nunca Que nunca Que nunca Nunca desci És o meu Amigo És o meu Amigo Se sentir Se sentir de abraçar alguém Abrace Diga a vitória é nossa A vitória é nossa Ele é o meu Ele é o nosso A vitória é nossa Alívio 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 És o teu ali Ele que cuida de você Ele te fortalece É Ele que te ajuda É Ele que te levanta Ele te trouxe aqui E tá te abraçando Recebe aí Ele é o teu ali É o meu ali Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Ele é o meu ali Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Ele vai levantar Os sonhos de alguém Aqui nessa vigília Só quem acredita é Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai E vai E vai E vai Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazarene Já dei ordem Pra acalmar o mar É que eu estou sentindo E que está chegando Uma novidade Aqui pra essa igreja Pega Pega É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão sonhada Porque está chegando Uma novidade E Deus vai na frente Vai abrindo o caminho Vai quebrando as correntes E tirando os espinhos Ele ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas O gaveta Não vai ver Caminha contigo De noite Hoje em dia Erra suas mãos Sua bênção Chegou Começa 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 A adorar Quem veio Pra adorar Quem veio Quem veio Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim